Olá, direto da Central do Tempo, informações fresquinhas, porque tá quente e também não tem nada de nuvens carregadas. Dá uma olhada nas imagens de satélite, a gente não tem nenhuma possibilidade de chuva forte. O tempo segue firme e seco por conta do sistema de alta pressão que ainda influencia todo o sul do país, tá certo? Por isso, o sol está brilhando, com poucas nuvens do oeste ao sul. E aí, da Grande Florianópolis ao norte do estado, tem mais variação de nuvens, até pode chover de forma isolada e fraca no fim do dia, por conta da circulação marítima. Com relação às temperaturas, tem bastante mudança entre uma região e outra. 28 graus, até gostoso, né? Em Canoinhas, Florianópolis e Lages. Agora, bem quente, em Joaçaba, onde faz 33 graus, Chapecó, 32 e Criciúma, também a mesma temperatura. Amanhã, o sol também aparece, gente, isso em boa parte das regiões. Só na Grande Florianópolis e no norte do estado é que as nuvens tomam conta. Pode chover de novo, assim como hoje, fraco, moderado, tá? Fraco a moderado, de forma isolada no início e fim do dia, em algumas cidades apenas. E as temperaturas máximas amanhã ficam entre 28 e 34 graus, tá certo? Vocês já sabem qualquer informações sobre a Central do Tempo nas nossas redes sociais ou no aplicativo ND+. E também, de mais.